O seu comando, paião Solteiro não é estado civil Solteiro é estado de paz Toma a mão pra cima só quem tá solteiro Vem, vem Que mulher ciumenta Que mulher barraqueira Basta eu ficar em casa Pra falar a noite inteira Espera dormir, pega o meu celular Pra ficar fuçando minhas conversas Com as negas Já me decidi Vou me libertar Vou jogar tudo pra cima Joga pra cima, negão Pula entender Cabeça de mulher Nada tá bom se não for como ela quer Eu vou curtir Eu ganho mais solteiro no estado civil Solteiro é estado de paz Eu vou curtir Eu ganho mais solteiro no estado civil Solteiro é estado de paz Eu vou curtir Eu ganho mais solteiro no estado civil Solteiro é estado de paz Eu vou curtir Que swing é esse? Jora, piora Bate palmas aí Quarto de empregada É tudo de nós, negão Eu sou o swing misturadoso Olha o barraço Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que mulher ciumenta Que mulher barraqueira Basta eu chegar em casa Pra falar a noite inteira Espera eu dormir E pega o meu celular É pra ficar fuçando minhas conversas Com as negas Pra me decidir Vou me libertar Vou jogar tudo pra cima E quebrar minhas algemas Vai entender Vai entender Cabeça de mulher Sai do chão Eu vou curtir Eu ganho mais solteiro no estado civil Solteiro é estado de paz Eu vou curtir Solteiro no estado civil Solteiro é estado de paz Eu vou curtir Eu ganho mais solteiro no estado civil Solteiro é estado de paz Que isso, Brian? Solteiro no estado civil Solteiro é estado de paz Olha o solinho Que prazer Que prazer Solteira e estado de paz Joga um pra cima e dá um grito Aê